A presença do Sorocaba, né, aí acompanhando, portanto, esse trabalho maravilhoso que o Henrique Prata vem realizando, com todas as crianças também. Então, parabéns, olha, a você que de repente tá contribuindo através do nosso site, www.tvdosartistas.com.br e tvdosartistas.com. Programa Circuito Country, revista Circuito Country também, em todo o Brasil. Ali, você vai tá acompanhando aí, ó, nosso site, todas as informações de como você pode ajudar, portanto, o Hospital do Câncer de Barretos também. Maravilha, galera, aqui, ó, diretamente de Barretos, Barretão 2013, Sorocaba. Quero parabenizar você, meu irmão, por você tá aqui, não se mega show que nós estávamos lá presenciando, foi um sucesso, e você tá contribuindo com o Hospital do Câncer de Barretos. Parabéns, meu irmão. Obrigado, acho que mais o que é contribuir, é realmente trazer os nossos fãs, trazer a galera que curte a música sertaneja pra participar dessa causa que é o Hospital do Câncer de Barretos. Eu acho que envolver a galera toda e quando acontecerem as campanhas, fazer com que as pessoas se mobilizem pra doar, pra realmente ajudar, porque vocês estão podendo ver um pouquinho. O hospital é nível internacional e você tratar uma criança carente, uma pessoa que não, não só as crianças, mas adultos também que são tratados aqui. Você poder tratar com esse padrão todo e o cara não gastar um real, o sujeito poder ter um tratamento digno e humanitário, né, que o cara tá com a família, que o pai tá com a filha. Então, por isso que a chance de cura aqui é muito maior do que em outros lugares. É emocionante. Eu realmente, todas as vezes que eu piso aqui, eu me seguro pra não chorar. Eu fico embargado. Primeiro, eu entro no primeiro quarto pra beijar uma criança, eu travo assim, na hora que eu saio, sabe quando dá aquela gelada, pela força de vontade das crianças, meu olho enche de lágrimas. Eu particularmente, eu dou uma choradinha quieta, depois eu volto. Eu fico, eu fico, e tenho um orgulho muito grande de ter um amigo muito especial, que é o Henrique Prato, e que é um cara diferenciado que me fez ter mais orgulho de ser brasileiro. Então, se você é em casa, ouvi falar de hospital do câncer de Barreto, você pode ter certeza que tem gente bacana por trás, você vai estar ajudando muita gente. Então, tamo junto, meu irmão. Deus abençoe você, meu irmão. Esse é o lado bacana do rodeio, da festa do peão, da música sertaneja, eu acho que é um hospital que deve muito pra música sertaneja. Olha o Henricão, deixa eu dar um abraço no Henricão. Parabéns, olha o Henrico, esse trabalho maravilhoso, que acima de tudo é sério, Henrique, parabéns. Estou agradecendo ao Sorocaba, que é um grande parceiro, que com certeza abraça essa causa que muita criança necessita. Não, o Sorocaba faz um trabalho diferente, porque ele tem um carinho, um calor humano por esse projeto, que é diferente de todas as pessoas que eu conheço, porque ele se dispõe a tudo que a gente pede, e o show de ontem, por exemplo, ele, além, não é questão de doar o cachê, é o exemplo do aval que ele dá na mídia pra nós. É o exemplo do ser humano, por essa humildade, por isso que ele é o que ele é, né? É o Bateu, acho que é a primeira vez que uma quinta-feira em Barretos, estava lotada a arquibancada, quinta-feira é um dia que ninguém vem, é um dia frio, e Barretos, tenho muito orgulho de ter ele como um filho da casa, um dos artistas mais importantes na história do hospital. Olha, eu fico muito feliz porque o Henrique, como eu disse, falar do Henrique é chover no molhado, é um cara diferente, é um cara que eu considero demais, um amigo, que dá uma credibilidade pra esse hospital, e ajuda tanta gente, que é coisa de outro mundo, e peita mesmo, e não tem medo de falar as coisas, vai pra cima, não tem medo de pedir, peita mesmo, é um cara que, sinceramente, não precisava, é um cara que tem toda a sua, é muito bem sucedido, fora de tudo isso, mas ele, aqui dentro, quando ele entra pra cá, ele parece que ele fica diferente, ele vem com sangue nos olhos mesmo pra cima e vem pra trabalhar, e ele é diferenciado, é um cara diferente que, realmente, eu tenho orgulho de te chamar de amigo. Eu sei que vocês estão... Não, você sabe que ele tá aqui fazendo essa visita mais tempo que devia, até porque ele tem que ir embora por causa de show, mas ele é carinhoso demais, tá dando esse tempo pra nós aqui. Muito obrigado. Deus abençoe, Sorocaba. Henrique, vai com Deus, tá filho? Com Deus. Valeu, galera, com Deus. Diretamente do Hospital do Câncer de Barretos, se trabalha maravilhoso com o Henrique Prata. Fernando Sorocaba, Sorocaba, como outros artistas, estão aí contribuindo também, né, pra que realmente esse hospital, aí, ó, ajude mais e mais crianças e as pessoas que necessitam do tratamento contra o câncer. Programa Circuito Canto, Naldo Barretos, aqui na tvdosartistas.com.br e ponto com. Muito obrigado a você que tá aí sempre ajudando, então vamos ajudar, gente. Hospital do Câncer de Barretos. Maradona, daqui a pouco eu tenho mais pra vocês, aqui, ó, direto do Barretão 2013. Maradona, daqui a pouco eu tenho mais pra vocês, aqui, ó, direto do Câncer de Barretos.